Zilu promove festa para celebrar o lançamento do podcast Café com Resposta. Vou contar aqui pra vocês o que está no site diário do Rio Grande, abc.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Zilu Camargo promoveu uma festa nessa última segunda-feira, dia 3, em São Paulo, para celebrar o lançamento do seu mais novo projeto, o podcast Café com Respostas. Através das redes sociais, a ex-esposa de Zezé L. Camargo falou sobre mais o objetivo dos bate-papo. Vou compartilhar com vocês histórias de superação de várias mulheres incríveis que conheci nos últimos dias. Camargo prestigiou a mãe na data especial. A atriz é fruto do casamento de Zilu com Zezé, que ainda são pais de Igor, Vanessa e Camargo. Para a ocasião, Camargo apostou em um look mais moderno e prático. Malene Mato, amiga de Zilu, também prestigiou a ocasião. Deixe aí o comentário de vocês.